Defendeu! E o Grêmio mantém o empate. Vibra a torcida. Galo Terror aqui no estádio regional Willi Davis. Porque o goleiro segurou aquele que poderia ser o gol que colocaria o Grêmio. Pela primeira vez atrás do placar, olha o contra-ataque do Grêmio e vai chegando. Atenção, olha a bola, o cruzamento que encontra mais uma vez a barreira. Mas essa... A defesa do goleiro do Grêmio, desse pênalti, acordou a torcida. Tanto na arquibancada coberta, quanto aqui nas descobertas. E agora a torcida volta a gritar o velho grande grito de Grêmio, Grêmio, Grêmio. E vamos ver agora se o time acorda também e vai para cima, porque a torcida acordou. O Grêmio tenta começar a jogada, mas o Paranavaí agora sobe suas linhas e sufoca a saída de bola do Grêmio. E olha, quase que o Grêmio leva o segundo gol. O Grêmio tem dificuldade de sair com a bola. A bola volta para o goleiro. Clamurosamente perde. Olha, o que aconteceu aqui é realmente uma piada. O goleiro do Grêmio furou. Ainda bem que a bola não estava indo em direção ao gol. Foi para dar um chutão para o ataque. Furou. E aí teve que correr atrás e colocar a bola pela linha lateral. O Grêmio. 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 O Grêmio.